Uma tentativa, 10 tentativas, 100 tentativas Já tem a parte 1 no canal, eu vou fazer o sorteio aqui E a pessoa vai ter a sorte premiada aqui com o número de tentativas Ó, caldo do Novo Neymar, pode dar isso pro Novo Neymar? Então vamos lá, hein? Grismazinho, 10 tentativas 100 tentativas 100 tentativas Eu estou achando que esse cara até te comprou, como tava vendo Mas eu sou testemunha dos dois Ó, e o primeiro desafio, o Novo Neymar deu sorte É fazer um gol de pênalti no nosso amigo gigante que tá lá no gol Agora, Novo Neymar Uma tentativa só Só de uma, né, Novo Neymar? Agora, Grismazinho, ele tem 10, né? Eu acho que ele vai usar uma 5 Tá lá! Cara, você calou minha boca de novo, você tá calando minha boca todos os dias Ele disse, produtor, se eu tiver 100 chances, eu faço 100 gols Vamos ver se ele consegue, né? Tá lá! E aí? Galera, agora Eu vou fazer um novo sorteio Vamos ver, Novo Neymar tirou primeiro, da última vez ele tirou por último Uma tentativa Agora Vamos ver Ih, Novo Neymar 10 tentativas 100 tentativas 100 tentativas Uma tentativa Cara, sabe qual é o desafio agora? É shootout Será que com uma tentativa você se garante? Com uma tentativa, uma tentativa Você acha, ó, o Sorris só tem uma tentativa aí, o que você acha? Quem tá falando que vai amassar aí? É o Grismaz? É o Grismaz Fala pra ele não vomitar, hein Vamos ver, galera Ele tem só uma Primeiro desafio todo mundo fez Agora, bater! Você errou? Você falou que você fazia fácil? Foi sorte E aí, Jiga? Nem goleiro eu sou E ele pipoca pra mim no X1 na linha Pipoca pra mim no gol Quando eu sou técnico, ele pipoca também, cara Sou isso, pipoca pra mim Ó, o Ligatinho seria legal vocês dois E agora é o Novo Neymar Ele tem 10 tentativas Vamos ver Partiu Errou! Ih, esse aí, ó Agora tem 9 tentativas Eu acho que esse aí não passa, não, viu? Novo Neymar Partiu É 7 segundos, hein? Ih, cara Eu acho que ele vai gastar as 10 tentativas Cara, ainda bem que você tem 100, viu? Senão nós ia ficar a tarde inteira aqui Ney Agora, o Novo Ney Partiu Errou! Cara, tá Ó, vou fazer o X1 aí Ele tava catado, hein? Só tem 7 tentativas agora Vamos lá, Novo Neymar Partiu o Novo Neymar Errou! Errou! O X1 você não executa aí E o Novo Neymar já tá cansado Vamos lá Será que ele vai perder com 10 tentativas? Partiu, Novo Neymar Errou! Grismanzinho Ele não vai fazer Eu tô sentindo Ele tremeu Ele já errou 5 Agora, Novo Neymar Agora, Novo Neymar Faz! Errou! Ele só tem 4 tentativas Cara, eu tô sentindo que o gigante entrou na mente do Novo Neymar Vamos lá, Novo Neymar Vida de craque Tá lá! Novo Neymar, você achou difícil, cara? Gente, esse cara foi muito calabreso Tremeu pra mim O que que é isso, Novo Neymar? Tremeu não, Novo Neymar Agora, esse aí tem 100 tentativas Partiu Tá lá! Cara, você me surpreendeu Valeu, avisado de uma só, entendeu? 100 é só pra acerte um buraco Ô, louco, cara Cara, e agora vamos pro próximo desafio Que é desafio dos dois toques Vamos lá, hein? Ah, não sinto que vai cair sempre a mente do Novo Neymar Uma tentativa Olha Abre o papelzinho A primeira foi um A segunda foi dez E a terceira foi assim Dez tentativas Você tem uma só de novo, cara Ele vai entrar na sua mente Vou virar na bike Quero ver, hein? Dominou Errou! Cris Manzinha, você acha que você vai precisar de dez chances pra fazer gol nesse cara, hein? Você acha que você precisa de dez? É dois toques, viu? Não, não vou Preciso de uma De uma? Agora Meu Deus! Mas tá bem, cara Dentro do gol, né? Dentro do gol Ó, eu acho que deveria ser anulado isso aí Isso é choro Isso é choro Galera Eu acho que deveria ser anulado Chama no vai Eu tenho que cortar a chance Não, não, não Vou considerar Vou considerar Dominou Ó, uma tentativa Cara Agora é três dias aqui, hein? Pessoal, com quantas chances você faria? Com quantas chances você faria? Ó, errou a segunda Cara, o novo Neymar, será que ele não vai conseguir? Será, galera? Dominou É gol! O quê? O quê? O quê? Pra mim valeu Ó, cara, ó, eu acho que... O quê? Ele tá chorando, no novo Ney Ele não tem a destreza Ó, você jogou errado, hein? Vou considerar aí, ó Jogou... Não, não, não foi Tem 100 tentativas Meu Deus! E aí, novo Ney O que você tem que dizer? Na caixa Na caixa? Ó, você pipocou pra ele mais uma vez E aí, Giga Qual é a novidade que você vai explicar pra mim? Qual? Qual que é a novidade? Nenhuma Nenhuma, né, cara? Gosto de Nima Nela Ó, Giga Baix Agora é o desafio do Tic Tac Pega um papelzinho Você que vai distribuir Primeiro pro Sorriso Pega o papelzinho pro Sorriso É, dá sem olhar Sem tentativa pra ele Que ele tentava fazer um golzinho É o Tic Tac Pega um pro Grismanzinho O Grismanzinho vai ser 10 Ele vai me dar uma chance, né? O Grismanzinho vai ser 10 Não, não, não quer dividir 10 E essa aí é do novo Neymar Agora é o Tic Tac É É Novo Neymar Foi sempre A primeira aí A primeira aí Novo Neymar 10 10 tentativas 100 tentativas 100 tentativas Por enquanto você precisa ir de mais mesmo, então? Tanto faz Tanto faz Você tá preparado? Nasci pronta agora Bora lá pro próximo desafio Você vai errar sem chute no nível Cara, pro pessoal ter a parte 3 Desse desafio aí Quantos likes? Cara 100 mil likes 100 mil likes Bora lá então Agora, Grismanzinho Partiu Defendeu Cara, e você bateu muito bem, viu? Você bateu Foi bem Cara, você perdeu Sabe quem não perdeu Nenhum desafio ainda Só o Novo Neymar Que não perdeu Nenhum desafio Agora Novo Neymar Tem 10 tentativas Partiu o Novo Neymar Ó, bateu bem Tem 9 tentativas agora O Novo Neymar 9 tentativas ele tem Ó, não Eu vou considerar Porque ele poderia ter voltado E não quis Agora Tem 7 tentativas O Novo Neymar Agora Meu Deus Caramba Caramba Meu Que golaço do Novo Neymar Achou golaço ou não achou? Cara, e o Novo Neymar Tá ganhando Ele não perdeu Um desafio até agora Cara Ah, e agora eu sinto Que é luta de gigantes Isso aí Será que o Giga Sem tentativas Será que eu vou ficar O dia inteiro aqui? Ó, 99 Você tem agora Ô, ele entrou na sua mente Eu quero na caixa mesmo Você tem só 99 Só tem 98 agora Ó, tá todo mundo assistindo ali Se 98 chuta Você não fizer um gol no cara Você tá de brincadeira Agora Só tem 97 Grisão, eu tô sentindo Que o Novo vai ficar aqui Ele vai pipocar Não, não Pede mesmo Pede mesmo Pede um Uber também, cara Ó Até o Novo Ney fez, cara Só tem 96 Ai, 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 ai Ele tá tremendo Você já abalou o psicológico dele Só tem 95 Só tem 95 chances Cara, é a primeira vez Que eu vou ficar aqui o dia todo Vamos lá, hein Só tem 94 Cara, só tem 94 O cara que jogou na base do Palmeiras, hein Segundo ele Segundo ele Vamos lá, hein Só tem 93 Só tem 93 Galera, olha a vergonha que ele tá passando, hein Só tem 92 Só tem 92 Só tem 92 Só tem 92 Só tem 91 Filho, rola no chão Só tem 90 Nossa Só tem 89 Só tem 89 Caramba, meu Só tem 88 Caramba, meu Sorriso vai perder o desafio, hein Só tem 88 chances Só tem 87 Só tem 86 Só tem 86 Só tem 86 Só tem 85 85 chances 84 chances Cara, é a primeira vez que eu vou ficar 100 vezes aqui 83 Cara, você falou que você ia chutar sério Não é possível Você falou que você ia chutar sério 83 chances Ainda bem, hein Novo Neymar tá até cansado 82 Ó, você já chutou 18 vezes 81 Filipe, fica certo lá Rola certo Cara, 80 80 O Grismanzinho tá até dormindo 79 79 chances Você quer desistir, cara? Você quer desistir? Não E o tempo tá esgotando, hein O pessoal tá chegando Tem pra você fazer um gol rápido Meu Deus 78 chances 77 chances 76 76 24 na verdade 24 76 75 25 chutes Não fez um gol Não, Fred Aí jogou mal, hein 73 72 Ô, Leozão Vem cá, pelo amor de Deus, cara Cara, o cara deitou pra você, cara Deitou pra você Vai, vai, vai Vai, tá valendo, hein 71 71 Não chega, já chega Acabou, vai embora Tô tão ruim, moleque Tô muito ruim, moleque Ai 69 Vai em cima, quer Nossa 68 Ele deu 32 chutes, cara Ridículo 32 chutes, cara Ai 67 67 Quer bater perna? Vai lá bater perna Vai lá bater perna Vai em cima, viu Ah 66 66 Cara, o horário de vocês vão Vocês podem entrar, cara Porque não vai sair gol, não Agora 66 Quanto é seu gol, só isso Cara, já foi 35 oportunidades 36 oportunidades ele teve 37 oportunidades 38 oportunidades ele teve Eu fico, eu fico 39 oportunidades 40 40 41 42 Cara, o sorriso já tá desanimado Cara 43 Cara, ele falou que é a chuteira que é o problema Tira a chuteira, Leozão Porque a chuteira tava um problema E vamos ver Cara 42 43 44 45 Você vai fazer mesmo Fala aqui, ok, mais 46 É, ô Ô Ô Baixa e inverso no canto, pô 49 50 51 53 Meu Deus Ele vai bater a 100 chances, cara Não vai dar tempo 54 Rasteirinha, já te disse 55 56 56 Tá lá 57 58 59 É assim mesmo Se indica a bola não entra 60 60 60 Cara, e deu nosso horário só isso Vou guardar essas 40 É a última Porque os caras lá querem jogar bola Os caras tão tudo esperando Deu o horário Vamos ver, cara Cara Vamos guardar essas 40 chances Você treina lá Fica outro dia Porque agora não tem, cara Eu tenho que acabar o vídeo O pessoal lá quer jogar Já deu horário nosso na quadra, cara Como é que eu faço, pô? Você teve 50 60 chances Você teve, cara Você já viu isso? O cara pipoca pra mim na linha No gol, tudo, cara Mas o que aconteceu hoje aqui, cara? Não sei, cara Você tremeu pro gigante? Você é louco, não? Tremeu Você treme pra mim Você sabe Você treme